Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês 12 coisas que você precisa anotar no novo trailer de Star Wars. Então já se inscreve aqui embaixo e vamos pro vídeo, que esse trailer foi muito foda. No início do trailer podemos ver Rey caindo e ela ainda está com as roupas do filme anterior, então essa cena deve acontecer logo no início do filme. Em outra cena do trailer podemos ver a máscara de Kylo Ren totalmente destruída. Já havia sido falado que o personagem não usaria muito a máscara como no primeiro filme e provavelmente foi ele mesmo que a quebrou em uma das suas crises de raiva. Luke em uma cena fala para Rey respirar e se concentrar e pergunta o que você vê e ela responde luz e escuridão e quando mostra o capacete de Kylo Ren temos a voz de Obi-Wan de fundo. No trailer podemos ver um livro velho com o símbolo dos Jedi. Com livros antigos sendo trazidos, talvez tenhamos uma explicação melhor sobre a profecia do escolhido, que trará o equilíbrio à força. Coisa que não foi muito explorada nos outros filmes. Pelo que parece, a cena em que vemos Luke treinando Rey deve se passar no início do filme e provavelmente não teremos um intervalo de tempo muito grande de um filme para outro. Em uma cena podemos ver fim de repouso para melhorar dos ferimentos causados pelo Kylo Ren no outro filme. Há pouco tempo atrás surgiu um rumor que haveria um grande ataque à base Rebelde. No trailer vemos uma cena que pode se tratar disso. Nela vemos Paul Dameron e BB-8 correndo pela base, presenciando uma explosão. Logo após essa cena vemos Millennium Falcon destruindo o TIE Fighter da primeira ordem. Essa cena provavelmente acontecerá após a explosão presenciada por Paul. A ligação entre R2 e Luke era tão grande quando Luke sumiu que ele entrou em modo de espera, esperando ele retornar. E no trailer vemos uma cena deles observando um lugar que está em chamas. Capitã Fasma também teve uma aparição rápida no trailer, que parece ser no mesmo lugar que Luke e R2 estavam. Tomara que ela tenha mais presença nesse filme. A última fala do trailer é falada por Luke, que é... Tem uma certeza, está na hora dos Jedi acabarem. Isso pode confirmar uma teoria que Luke se tornou um Jedi cinza. Ou seja, ainda não está alinhado ao lado sombrio nem ao lado luminoso. Ele vê o Sith como perigoso. Mas também compreende que os ensinamentos Jedi não são de todo bem. Tem uma cena que é bem parecida com o visualmente, com a chegada dos X-Wings na água em O Despertar da Força. Contudo, as naves aqui mostradas não se parecem com as naves da resistência, nem da primeira ordem. Inclusive, elas parecem ser naves de corrida, que podem estar presentes no planeta Cassino, que veremos no filme. Esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, siga nas redes sociais, se inscreve aqui no canal. E valeu!